Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no AAA. Eu hoje estou aqui com Marcelo Shostak. A entrevista de hoje vai falar sobre uma empresa chamada Rent Cars. Talvez você conheça a Rent Cars. E talvez você, como eu, lá em 2009, quando a Rent Cars foi lançada, tenha ouvido falar que mais um agregador de locação de veículos estava chegando no mercado e tenha, como eu, pensado algo mais ou menos assim, cara, mas mais um agregador de locação de carro no mercado? Já tem aí os Decolar da vida, já tem aí as Expedia da vida, já tem um monte de gente fazendo isso. Será que a gente precisa de mais uma empresa focada nesse mercado? Bom, a resposta foi dada pelas realizações da Rent Cars. Hoje, 10 anos depois, a Rent Cars é o maior site de locação de carro da América Latina e eu acredito que isso tem algumas lições bastante interessantes para nos contar. É por isso que o Marcelo está aqui conosco. Marcelo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por compartilhar um pouco desse conhecimento e dessa história com a gente. E a primeira pergunta é essa, como é que vocês fizeram da Rent Cars, entrando num mercado, teoricamente, que era um mercado já populado, já meio tumultuado, como é que vocês conseguiram se transformar na maior empresa da América Latina nesse segmento? Então, Alan, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A Rent Cars é uma empresa de 10 anos, como você falou, eu mesmo não estou há tanto tempo na Rent Cars, mas até mesmo nas escolhas que eu fiz em termos de carreira de ir para a Rent Cars, levei muito isso em consideração. Como você sabe, eu vim do ambiente acadêmico, então a gente sabe que existe muita concorrência nesse mundo de transformação digital, apesar da Rent Cars ela nunca ter entrado em transformação digital, porque ela sempre foi digital. E quando eu analisei a Rent Cars eu pensei, essa empresa está crescendo através de alguns contatos, está crescendo de 40% a 50% ao ano, e falei, nossa, como que pode, uma empresa que hoje não tem um produto fixo, ela vende produtos de seus parceiros e está crescendo tanto. Eu acho que essa evolução toda, o segredo, está justamente no medo de não errar, que você vê nas pessoas que criaram essa empresa. Hoje o nosso CEO, o Francisco, o Milart, ele tem um, acima de qualquer fator, a empresa coloca para todos os colaboradores cinco valores, que são a ética, a inovação, a excelência, juntos somos mais fortes, e acho que o principal é o inconformados por natureza. Então, a distribuição toda da empresa, ela tem uma área de produto que começa na criação dos diferenciais, e passa isso para a área de tecnologia, que com N fatores aí de inovação, a gente acaba atuando no produto para poder fornecer sempre o melhor produto para o nosso cliente. Então, acho que o segredo é isso, é juntar a inovação com essa vontade de vencer, essa vontade de sempre estar inovando, e principalmente focando no cliente para melhor atendê-lo. Então, acho que isso que trouxe a Handicard pelo que ela representa hoje no mercado, e ser uma empresa curitibana, que é algo que é motivacional até para quem procura uma empresa nesse segmento para trabalhar. Você mencionou o foco no cliente e tal, e mais uma vez, como eu disse no princípio, a gente percebe muita coerência naquilo que a Randicard fala e faz pelos números. Eu tenho um número aqui, eu não sei se ele está exatamente correto, mas são cerca de 225 colaboradores hoje, e cerca de 40% dessas pessoas estão dedicadas quase que exclusivamente ao famoso Customer Success, a atender o cliente, a proximidade com o cliente. Você acha que isso é uma das, ao mesmo tempo, é uma forma de mostrar o foco que a Randicard tem nisso, e ao mesmo tempo em que confirma que a Randicard faz aquilo que prega, isso se reverte na percepção do cliente, como tendo um atendimento que é muito melhor do que aquele que ele encontraria em qualquer outro lugar. Faz sentido isso? Faz sentido sim. A empresa é muito bem organizada em todos os setores. A gente trabalha hoje com esse setor que chama de Customer Happiness. Que já é uma evolução do Customer Success. Só o sucesso do cliente não resolve. Se ele tiver sucesso e não estiver feliz... Isso é a objetividade de manter o nosso cliente com o melhor atendimento possível. E não só o Customer Happiness. A gente tem toda uma área de produto, uma área de marketing. A gente trabalha muito, claro, leva um pouco para o lado da tecnologia por estar nesse meio, mas a gente trabalha muito com o conceito de squads. Então focados em resolver os problemas que acabam surgindo no dia a dia para melhor atender o cliente. Então a gente tem uma boa distribuição na empresa. Então o Customer Happiness tem um papel fundamental justamente em tentar dar um tempo de resposta mais rápido para o cliente obter o nosso produto tanto na hora de adquirir quanto na hora de uma eventual dúvida ou impossível problema. Então é uma área que recebe um grande investimento da empresa e tende a crescer bem mais. Legal. Você também tangenciou na sua primeira resposta a questão dos cinco valores que predominam. E eu queria aprofundar um pouco mais isso. Eu tendo a crer que empresas bem-sucedidas são empresas de cultura forte. Empresas que têm uma cultura que faz com que as pessoas gostem de fazer parte daquilo e tenham a oportunidade de dar o seu melhor fazendo parte daquilo. Como é que funciona isso dentro da Rent Cars? Esse é o segredo de todas as startups que estão se consolidando como empresas. Acho que é o segredo. É ter um objetivo não somente a questão lucrativa e sim o valor agregado para as pessoas que estão envolvidas no negócio. Então a Rent Cars é o tipo de empresa que você, estando lá, isso é uma opinião minha e é compartilhado por várias pessoas que eu conheço, é o tipo de empresa que você entra e depois da primeira semana já parece que você está há um, dois anos na empresa. Por mais que às vezes a gente olhe, por exemplo, num fluxo de vendas onde você lista o carro, você configura o seu pedido, você paga, você olha ali e imagina, de repente, tecnicamente, não é assim algo talvez complexo. Mas quando você vê toda a regra negocial e toda a quantidade e qualidade das pessoas que estão envolvidas, é um negócio fantástico. É bem satisfatório ter uma experiência profissional como essa. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no TripOA. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante sete dias de forma gratuita o TripOA. Te vejo lá.